Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver os desafios de criptografia. Nesse caso eu vou mostrar o Criptografia 10 que ocorreu no Hackab Flag de Recife. Muita gente ficou com dúvida em relação a esse desafio, porém ele era bem simples. O nome dele é o nome de química e aí tinha assim, o hacker químico utiliza esse tipo de criptografia para se comunicar. Decifre e encontrar a flag. E aí tem um código aqui, vou copiar ele aqui. Ele tem uma tabela aqui, que é uma tabela periódica. Então tem todos os elementos aqui e tal. E aqui a gente tem então o código que estava ali. Que eu copiei aqui para baixo. Então ele começa RF, BK. Então sempre uma letra maiúscula, depois uma letra minúscula. A gente consegue identificar um padrão aqui se a gente separar isso aqui dessa forma assim. Certo? Então RF, a gente pode procurar o RF dentro da tabela periódica aqui. O RF aqui, a numeração dele aqui, 104. Então posso vir aqui e colocar 104. BK. Procurar o BK. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil. BK, 97. ES, 99. BH. BH está aqui. Deixa eu subir um pouco a tela aqui. 107. Certo? MD. 101. UQ. 114. CF, 98. MD novamente. 101. UQ. 114. 114. 114. E LR. Vamos procurar LR aqui. 103. Então basicamente ele formou esses números aqui. Que, se a gente perceber bem, é decimal, certo? Agora, se a gente pegar uma tabela aqui, ASCII, a gente consegue converter esses decimais aqui e formar letras. Então, no caso aqui, 104 em decimal é igual a H, 97 é A, 99 é C, 107 é K, então já está formando, REC. 101 é E, 114 é E, 114 é R, 98 é B, 101 é E, 114 é R e 103 é G. Então, isso aqui equivale a Hackerberg. Então vamos ver se está certo. Essa aqui é a flag, vou copiar, submeter e pontuar. Até mais, pessoal!